Olha só, calma. Uma família unida tem que permanecer unida. Eu sugiro que a gente faça aqui uma oração pra Nossa Senhora, que a gente tá num lugar que tem poderes, é um lugar mágico, poderoso. Junta aqui, Bel, vai, vai, vai. Maria, cheia de graça, senhora, que eu vou te beijar. Eu vou te beijar, as mulheres. Eu não sei de celular. No meio da prece, garota. Que coisa. Respeita nada. Também me ajuda. Escuta, eu vou dar uma resumida, tá, Cafô? Tá bom? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Ajuda a gente a encontrar a nossa tira assim. Ajuda a gente a encontrar a nossa tira assim. Diabética. Diabética. Amém. Amém. E vê a gota dela também. Olha pela gota dela. Amém. 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 Desculpa, cortar teu barato, tá, irmão? Aqui tá tudo cronometrado. Se a gente perder a hora, a gente perde o voo. Tá, tá tudo certo. A gente fica... A santa só funciona na base da reza ou ela funciona com permuta também? Ô, menina, eu tenho respeito com a santa, que isso? Não, tô falando na moral, pai. Porque, olha só, tem mó galera passando aí com um presentinho pra santa, com várias paradigmas. A gente não tá levando nada pra ela. Bel, é tipo quando se dá a flor pra ir manjar de novo, né? É, levar um agradinho. Eu acho que isso é uma boa. Boa, Bel, boa. Não é? Vamos fazer isso. Porque geral fica pedindo, 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 ninguém dá nada. Não tem santa que aguente. Não sei o que que dá, porque eu tô com meu passaporte, eu vou precisar de desodorante, se essa louça desodorante. Tem um sabonetinho do hotel. Meu boné do Vasco. Boné do Vasco. Acho que ela vai gostar, hein? Acho melhor você deixar a sua boné, porque tem que ser uma coisa de valor. É, mas em casa, bem aplicativo. Uma coisa de valor mesmo. É muito difícil, né? Não, acho que bem vale. A gente tá na frente de uma loja de coisa de santa que com certeza a gente acha o presente dela. Boa, Bel. Boa. Não é? Mas não vamos extrapolar que a gente tá com o dinheiro contadinho pra voltar pro Brasil. Calma, 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 gente. Eu sou sobrinho de tirassi, entendeu? Eu tenho promoção na veia, a gente tem que peixe e chá, a gente vai conseguir. Vamos lá, vai dar fé. Bora, bora. Sim, pras senhoras perdidas, o ideal é a água benta dos 100 dias. É? E tá quanto? 9,99 euros. Nossa senhora, companheiro. É o quê? 10 centavos de euro por dia de garrafa? É whisky? Escuta. A gente tá querendo um negócio mais pra cachaça, cerveja. Tá, mas Sandrão, pô, não vamos economizar com a tia, né? Ah, bom. Se estamos a falar de um parente, então, pra além da água benta, é melhor levar um terço, de fato, irmão. Não, pra além da água, o terço. Gente, que isso. Caramba. Não, irmão, assim você quebra minhas pernas. Calma aí. A gente tem aqui, ó, um terço de madeira, que é um terço que deve ser um pouco mais barato, porque é madeira. E madeira é nobre, Deus gosta. A cruz era de madeira. Madeira é de leite. Os de madeira são aconselhados pra parentes em segundo grau. Um primo distante, um cunhado menos agrado, e até mesmo um vizinho. Não, não, então não, Sandrão. Porra, tirassi foi nossa mãe, cara. Ela cuidou da gente, criou da gente. Nesse caso, então, temos de considerar o terço de prata, ou no caso de maternidade, até mesmo de ouro. Não, é tia. É tia. Não é mãe, não. É tia. Vê o terço de tia pra gente. Sandra, Lúcia Arangel. Então, nesse caso, é mesmo o de prata. Com segurança. Tá quanto esse aí? 99 euros. Oi! Umba, broda! Sim, você bagunça tudo, irmão. Não dá. É terço, pra rezar, não é pra fazer milagre. Pode rezar aqui, devolver? Não. É emprestado ou não faz? Não. Não. Tem que comprar uma coisa. Bom, estamos na casa da pastorinha que viu a santa. E agora? Vamos entregar as ofertas pra santa. Mas vem cá, a gente larga a oferenda aqui e vaza, como é que faz? Então, o negócio de ajoelhar? Tá, mas a minha dúvida é, será que tem que rezar também ou só deixa... Não, vamos ajoelhar que ajuda. Não, vamos ajoelhar. Vamos ajoelhar assim, vai ser melhor. Todo mundo. Querido JC, toda a equipe do céu e do clero, todo mundo, a gente tá aqui pra pedir a volta da nossa Tira C e pedir que a nossa tia volte linda, com saúde, com alegria, com aquele jeito moleque dela, com aquele jeitinho sapeca que a gente ama. Sandrão, puxa aí que eu tô meio emocionado. Que a gente queria muito que a nossa tia... Ô, brother, não sou boa de rezar não, a última vez que eu rezei foi quando for no meu pneu ali na Avenida Brasil. Não, então vamos mentalizar. Todo mundo, cada um pensa aí na sua reza e pensando sempre na nossa tia. Tanto desse tercinho aqui, isso é a cara dela, olha. Vamos lá. Vamos lá, gente. Fé, a gente vai achar a nossa tia. Ah, eu sabia! Tia! 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 Meu Deus do céu! Que susto! Tia! 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 Não faz mais isso, tia! Foi rápido, né, o milagre? Não foi? Não tem aquela regra lá dos três segundos? Não tem esse negócio de... Aqui em Portugal você pode devolver o produto, hein? Eles devolvem o dinheiro. É, né? Porque a gente acabou de pôr, né? Eles devolvem o dinheiro. É, né? Porque a gente acabou de pôr, né? Tchau!